Eu acho que a gente pode pegar esse comentário do Simões e colocar numa cumbuca, numa panela, que explica por que o time do Atlético não tem tido um bom desempenho. Essa dificuldade causada, jogadores importantes que não estão em grande fase, Keno ficou um tempo fora, ainda não voltou a voar, o Keno, a ser o Keno que o Atlético precisa, apesar que ele deu uma caneta espetacular no último jogo. Mas o Galo perdeu, o Savarino que era uma boa opção, o Vargas se lesionou, o Jair não é o Jair do ano passado ainda, o Zaratio não é o Zaratio do ano passado, o bom é que o Nátio voltou a jogar bem, mas o Galo precisa, precisa do Jair jogando muito bem, precisa do Zaratio jogando muito bem, precisa que o Ademir, o Ademir precisa dar um passo a mais, sabe? O Ademir precisa assumir a condição ali de companheiro do Hulk para ser uma opção pelo lado direito. Então você coloca isso tudo, as mudanças do Turco durante o jogo, ele não está conseguindo resolver problemas, então muitas vezes você elege um culpado, o culpado é o Turco, o Turco é ruim, não é. São várias situações que você coloca tudo junto, são as dificuldades que o Galo está encontrando, Cláudio. É verdade, o Atlético vem encontrando muitas dificuldades e precisa realmente dar uma resposta. Eu acho que no último jogo já teve um sentimento melhor, mas precisa voltar a vencer para ter tranquilidade. Ainda mais que é mais um time, esse de amanhã, o Atlético-ONS, que está na parte de baixo, está na zona de rebaixamento, não venceu ainda, então o Galo não pode ficar desperdiçando pontos para quem está pensando em algo grande no campeonato, principalmente em jogos em casa. Então amanhã, Léo, é aquela história. Lógico que é melhor jogar bem e ganhar, mas amanhã, se tiver que escolher, é ganhar, né? O resultado amanhã é melhor que o desempenho, né? É mais importante que o desempenho. Então, são vários fatores, nós vamos falar mais do Galo no segundo tempo, quando voltar o Cláudio aqui. Agora nós vamos voltar. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto